Nesta pastelaria e padaria, hoje é um dia diferente. Quem for comprar pão, leva também uma pequena surpresa. Em cada saco de papel está um poema para alegrar o dia. A iniciativa é bonita porque o Dia da Mulher são todos os dias. E isto é em consideração às mulheres que lutaram por este dia e pelos direitos delas. E eu já trabalho desde os meus 17 anos e trabalhei numa indústria durante 26 anos. E é de louvar, representar o Dia Internacional da Mulher. Mas a iniciativa é bonita e é boa. Acho muito bem, acho bonito. É bonito por muitas maneiras. Para habituar as pessoas a lerem, que é muito importante. Porque hoje é só com o telemóvel, é só carregar com o dedo, não é? O que isso é muito mau. Porque qualquer dia as pessoas não sabem falar, nem sabem ler. E é muito importante. Olha, eu agradeço imenso à Cama e Pão de fazer isto, porque é muito bonito. No Conselho de Caminha, o Dia Internacional da Mulher é sinalado com uma iniciativa diferente, que resulta de uma parceria entre a Câmara Municipal e as pastelarias e padarias Cama e Pão. A ideia foi poder transportar para estes sacos de pão, que fazem parte do nosso cotidiano, três poemas de três poetisas do nosso país. A Sofia de Melo Breiner, a Natália Correia e a Maria Tereza Horta. Escolhemos estas três poetisas e estes três poemas, que podíamos escolher outros, mas escolhemos estes três para estar no bolso e a transportar o pão de cada uma das pessoas do nosso concelho. E fizemos esta parceria com a Cama e Pão, que é uma empresa que tem dez lojas, sete delas instaladas no nosso concelho, o que nos permite ter a certeza que são muitos, milhares, que terão estas letras e esta poesia junto da sua casa, dentro da sua casa e junto ao seu pão. As mulheres da nossa vida todas, as nossas mulheres, são algo que quer pessoalmente, quer profissionalmente, nos dizem muito. E estamos a falar de um tema que hoje também está na ordem de dia. Portanto, a igualdade de género, a violência doméstica, portanto, todos estes assuntos são assuntos que temos que trazer cada vez mais para o debate na sociedade. A poesia é, obviamente, uma forma também, através da cultura, trazermos também a paz de espírito a todas as pessoas. Portanto, foi uma iniciativa que nós, obviamente, apoiamos e que pretendemos levar, através das nossas lojas, através dos nossos produtos, à casa de todas as pessoas. Esta iniciativa vai prolongar-se até 21 de março, Dia Mundial da Poesia.